Hoje com os amigos aqui da Lindóia Veículos, esses caras que não pode ver um Astra e um Vectra que eles compram, um novinho. Eu vim conhecer com vocês aqui o Astra 2011 automático mais novo que eu já vi na minha vida. Na verdade, o Astra mais novo que eu já vi na minha vida. Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos. Bruno Cunha começando mais um vídeo do canal aqui para vocês. Vocês sabem que vocês gostam de Astra, eu tenho um, né? E eu não posso ver um inteiro com os amigos aqui da Lindóia Veículos que eu venho filmar para vocês. A gente está falando hoje de um 2011 automático. Esse daqui é o carro mais novo, o Astra, que eu já vi na minha vida. Aqui tem um Vectra também, GTX 2010. Mas esse carro aqui, cara, ele está absurdamente muito, muito, muito bom. Os vidros originais. Quero mostrar para vocês que ainda alguns carros resistem ao tempo. O vidro original aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vai ser mais fácil. O que não está original no carro, tá bom? Que são um, dois, três, quatro, cinco itens. Mas não é nada demais, tá bom? De resto, eu vou mostrar para vocês por dentro o espetáculo que está esse carango, ok? Então vamos lá. O primeiro item. Essa capa aqui vermelha, essa pinça, aí ó, é só arrancar fora. Tchau. Ficou original. Segundo. Foi pintado aqui o tambor de vermelho. É só pintar de preto, tá bom? Tchau. Terceiro. Aqui, ó. Essa antena Shark aqui, ó. Foi colocada, mas não incomoda. A antena Shark, ela é dos Vectras aí. Vectra GTX, ó. Tá bom? Outra coisa também, que não tem nada demais, tá? Não é nem relevante, mas está tudo funcionando perfeitamente. É que foi colocado uma chave canivete. E o terceiro, o terceiro não, o quinto, né? Olha eu viajando. É aqui no porta-mala. Aqui eu já dei uma olhada, eu já me espilhotei. É aqui, ó. Tem um sisteminha de som aqui, que o cara fez muito, muito bem feito. Muito isolado. Já tem um somzinho pronto. Até com um subzinho aqui, ó. Com sistema isolado, cabo blindado. Muito, muito bem feito. Vamos aproveitar que a gente está aqui. Olha só. Estepe original. Original, do jeitinho que saiu da fábrica. Não tem aqui, ó, comida aqui feio, tá? Tampão, ó. Com numeração, cara. Com numeração aí, de linha de montagem. Aqui em cima, nada quebrado também. Todos os batentezinhos, ó. Batentezinho aqui. Batentezinho aqui. Muito legal, velho. Muito legal. Batente está aqui. Aqui está inteiro. Aqui está inteiro. Puxador. Ó, está aqui. Legal demais. Original, tá? Vido traseiro original aqui. Lanternas, lanternas originais. É... Faróis originais. Muito legal, cara. As rodas, pneus Goodyear zerado. Tá bom? Pneus Goodyear zerado. A gente tem nesse caramba aqui. É... As borrachas aqui da porta, ó. Totalmente inteiras. Aqui também, ó. O acesso aqui pra botar rack. Aqui, ó. Essa peça aqui que some, às vezes. Tem carro que nem tem aí, ó. Tudo no lugar. Inteirinho. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Aqui também, ó. Show de bola. É tudo GM que eu já verifiquei. GM, GM, GM. GM na frente. Aqui, ó. Muito louco, velho. Muito louco. Muito bom. É... Os... Os... Os borrachões aqui inteiros. Acabamento dos spoilers estão aqui. Mas... Por dentro é uma coisa sensacional. Tá bom? Por dentro tá uma coisa sensacional. A pingadeira aqui, ó. Tá perfeita. Ó. Pingadeira tá em dia. Ó como é que tá. Acabamento. Acabamento. Olha que zerado. Esse carro tem cheiro de novo. Esse carro tem cheiro de novo. Esse carro teve dono sempre. Ó o cheirão. O veludão dele, ó. Não tem rasgado. Não tem absolutamente nada. Pessoal. Que carro, cara. Que carro muito bem. Conservado, né? Tomara que o próximo dono... Continue, né? Nessa pegada. Então a gente tem aqui, ó. Ó o forro da porta aqui também. Super legal. Os cromos aqui, ó. Não estão descascando. Nem lá da frente também. Não está descascando. Ali também não está. Forro de teto. Limpinho. Branquinho. Lindo. Maravilhoso. Aqui não tá sujo. Nossa senhora. Que aula, hein? Que aula boa. Que aula boa. Vai fechar aqui, ó. Ó o fechamento tranquilo. Aqui segue a mesma coisa, ó. Show de bola. Tudo limpinho aqui, ó. Você não vê que não tem pó, areia, sabe? Terra. Sensacional, cara. Aqui, ó. Ó o banco como é que tá, ó. Retrovisou o fotocrômico. Tá aí. Luzinha funcionando, ó. Não tem... Não tá quebrado aqui, ó. Igual costuma quebrar também. Carro com dono é outra conversa, hein? Ó. Aqui também. Tá quebrado? Não. Tudo em dia, velho. Tudo em dia, ó. Até o... Ele fez aqui um... Ele... Esse aqui foi colocado, né? Mas muito bem colocado também, ó. Super bom gosto de quem fez aqui. Tá? É... Deu uma revitalizada no volante. Painel, ó. Não tem... O acrílico não tá arriscado. Tá tudo bonitinho, né? Piloto automático de fábrica. Tem esse carro aqui, tá bom? Esse carro aqui tem piloto automático de fábrica. Esse acabamento aqui, ó. Isso aqui, ó. Que costuma tá tudo ferrado. Tá em dia. Não tá quebrado, né? TV até aberto, né, cabeção? Então, ó. Olha aí. Porta documento. Realmente. Porta documento. É exatamente pra isso, ó. Então tá aqui. Show de bola. É... O cinzeiro, né? Que também é outra coisa que quebra pra caramba. Tá aqui, ó. Tá funcionando. Ó. Tá certo? Ele perdeu um pouco da mola. Mas ele tá até melhor assim, ó. Show de bola. Em dia, em dia. Sonzinho original, né? Com o módulozinho lá. Esse sonzinho tá bem gostoso. Muito bem feito. Por sinal. É... Moldura, ó. Perfeita, cara. Moldura perfeita. Grade perfeita. Show de bola, hein? Show de bola. Show de bola mesmo. Show de bola mesmo. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar aqui. Rádio digital, ok. Essa luz aqui tá acesa, né? De aviso aqui. Eu já vi lá. Eu tava mexendo aqui a luz de... A luz de freio queimou. Vou trocar lá daqui a pouco. A luz do freio, né? 154.000 km. 2011. 5W30. Olhinho certo. Colocado aqui. Sensacional, pessoal. Sensacional. É isso aqui que a gente gosta de ver. Preservação dos carros, né? Ar. Vamos ver o ar aqui. Vamos ver o ar aqui. Show de bola. Fazendo teste aqui do ar aqui. Muito bom, hein? Gelando o ar. Tudo funcionando aqui, ó. Muito legal. Muito legal. Muito bom mesmo. Nossa, que carro, pessoal. Sensacional. Sensacional. Bom, viemos aqui pra... Conhecer, né? Os retrovisores aqui, ó. Antiofuscante. O milho aí, ó. Tudo bonitinho. Tá tudo... Ok. 2011, né? O chacete aqui. Antiofuscante. Em dia também. E tudo funcionando na chave aí, tá? Muito bom, cara. A minha ideia era mostrar pra vocês aqui. Pneu zerado. Quatro pneus zerados. Era mostrar pra vocês aqui que... Os caras aqui não tão pra brincadeira pra... Pra esse tipo de carro, não, hein? Os caras acham uns sensacionais. Tem vídeo desse carro aqui também já no canal. Você que gosta desse cara aqui. Mas é isso daí. Pessoal, eu sou o Bruno Cunha. Mostrando pra vocês mais um astrão. Muita gente aqui do astrão. Tá? Curte. Compartilha. Se inscreva. E pode ser seu. Se você tá procurando. Sensacional, ó. Esse é o cara. Ok? Automático. 2011. Interaço. Interaço. Fechou? Olha aí, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, curte, compartilha, se inscreva. Tá bom? Curte, compartilha, se inscreva. Dá um like aí. Deixa um comentário também, tá bom? Porque o conteúdo é de graça pra vocês conhecerem. As informações, né? Eu levo pra vocês algumas coisas legais. E o jeito que vocês podem me ajudar é se inscrevendo e eu deixando um comentário também. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo. Me segue lá no Instagram também. Um abraço. E fui. E aí? Tchau. E aí?